Olha, mas tem um caso sério agora. Um jovem de 25 anos está desaparecido desde o início da semana e a família faz apelo. Ele mora em São Cristóvão, trabalha como segurança de eventos. Mira Marques, ela vai aparecer aqui na nossa tela pra conversar com a gente. Esse jovem que aparece aí também na sua tela, o Danilo Santos de Jesus. Mira, como foi que esse rapaz desapareceu? Quais são os relatos da família? Boa noite, Jéssica, mais uma vez. Boa noite pra quem tá em casa acompanhando o Cidade Alerta. É isso mesmo, a gente traz mais um caso de um jovem de apenas 25 anos que saiu de casa e não voltou mais. O Danilo Santos de Jesus, ele trabalha como segurança de eventos e tem epilepsia, o que aumenta muito a preocupação da família. É uma pessoa que depende de cuidados médicos, que não pode ficar sozinha. Então, a preocupação desses familiares é muito grande. Então, a tia dele entrou em contato com a gente, conversamos durante a tarde. A matéria já tá publicada em nosso site pra tentar ajudar a localizar esse jovem. Ele saiu na segunda-feira e desde então não foi visto. E o que deixa tudo mais estranho, Jéssica, é que no domingo ele fez uma ligação pra essa tia, dizendo que não podia falar naquele momento. E esse foi o último contato que eles tiveram com esse jovem Danilo. E ele mora com a avó no conjunto Eduardo Gomes em São Cristóvão, aqui na Grande Aracaju, e pode ter sido visto por ali. Então, se você mora por lá, aqui na Grande Aracaju, São Cristóvão, conjunto Eduardo Gomes, Rosa Elze, vamos dar essa força pra essa família que tá bastante angustiada aí com esse desaparecimento. Pois é, esse menino tem só 25 anos. Pra onde ele teria ido? É o que a família quer saber, esse telefonema que choca muito. Como assim? Não posso falar nesse momento. E aí depois ele some, desaparece. Foi na segunda-feira, hoje é quinta-feira, né? Nas primeiras horas, gente, de um desaparecimento, percebeu que tem algo estranho, desapareceu, era pra ter voltado mais cedo, não voltou? Já faz o registro de boletim de ocorrência, não tem essa de esperar 24 horas, 72 horas, não existe isso. É mito. De imediato você tem que fazer o registro de boletim de ocorrência. Então você grava aí a imagem desse menino na sua cabeça, porque se você tiver alguma informação, se você vir o Danilo, aciona a polícia, disca 181, disca e denúncia, ajude de alguma forma a localizar esse menino, a família localizar esse jovem de 25 anos. Mira, daqui a pouquinho eu volto com você? Isso mesmo, até daqui a pouco, Géssica. Até daqui a pouco, então. Obrigada, viu?